Ele é bem dos mares, bem dos peixes, bem doce, 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 bem doce A história de tristeza invade a fabulosa cidade de Atlantis, pois dentro do Palácio Real, o seu monarca, o Príncipe de Amor I, está doente. Ainda está ardendo em febre. Lorde Vash, nós temos que fazer ainda alguma coisa. O médico está fazendo tudo o que é possível, Lady Dalarna. Agora só nos resta esperar. O remédio que eu lhe dei o fará dormir profundamente até a febre se vir. Eu lhe recomendaria que descansasse também do leite. Não. Preciso ficar perto dele caso ele acorde. Muito bem. Prepararemos um sofá para Milene nesses aposentos. Agora siga o meu conselho. Procure repousar. Exausta após centas horas sem dormir, Lady Dalarna cai num sono profundo, sem perceber que seu Príncipe desapareceu. Enquanto que há muitas léguas de distância, a figura do poderoso Príncipe Submarino nada em direção à superfície. E na escuridão da noite e do mundo exterior, ele emerge do mar. Minha cabeça está rodando e minhas pernas estão fracas, mas alguma força poderosa me atrai. Há alguma coisa aqui que eu preciso descobrir. Preciso. E quando amanhece... Ei, meu chapa. É proibido dormir na praia. Vamos. Andando. Como se chama? E onde mora? Eu sou... Eu sou... Eu não consigo me lembrar. Um passeio até o distrito vai refrescar a sua memória. Largue-me. Ninguém toca em mim é real, pessoal. E ninguém pode agredir um policial. Você está preso lá embaixo. Então você pensa que essa arma pode me assustar? É bom você ir parando por aí. Você está... Ei! O quê? Ei! Volte! Volte! Não há isso. Eu não posso acreditar. Juro, Capitão. O cara tinha asas nos pés e ele foi embora voando. Sim, era ele mesmo. Ele quem, Capitão? O Príncipe Submarino. Será que eu trouxe a superfície? Quer dizer que ele veio do mar? Exato. Ele não gosta muito do povo da superfície. Ele é capaz de qualquer coisa. Principalmente de fazer mal. Procurem por toda a cidade Namoro. Príncipe Submarino. Não sei quem sou. Nem não estou. Só sei que estou no mundo que me é hostil. E em alguma parte deste mundo está o que eu procuro. Mas o quê? Onde? Finalmente ele voltou. Chegou minha oportunidade. Ah, Fred e Jorge. Eu tenho uma missão muito importante para vocês. O Príncipe Submarino voltou? Exatamente. Vocês precisam encontrá-lo antes da polícia. E como vamos reconhecê-lo? Seria muito difícil cometer o engano. No entanto, para afastar dúvidas, estudem bem este retrato. Ah, já estou compreendendo. E lembre-se. Haja o que houver, vocês não podem falhar. Entenderam? Se ele estiver por aí, nós o acharemos. Minha cabeça. Puxa como maré em constante. E embora essa força esteja aumentando, ainda não sei o que estou procurando. É ele. O Príncipe Submarino. Dá no telhado. Avise ao Capitão Barney. Preciso me ouvir. Mas se eu voar, eles me seguirão. Prefiro me arriscar aqui. Tem que ficar escondido. O Príncipe Submarino foi visto num telhado da Rua Central. A polícia está a caminho. Solicitamos aos cidadãos que se afastem dessa área. Pela sala, George. Nós temos que chegar lá primeiro. Perde o prédio com cordão e não deixe ninguém entrar ou sair. Rápido. Vocês estão chegando. Já entramos. Mas quando pegarmos o Príncipe, como vamos sair? Eu o mostro. Diz que viu o Príncipe Submarino voando para o parque? Isso mesmo. Ele saiu pela janela um pouco antes da polícia chegar lá. O que é que fala? Pode me chamar de arenque vermelho. Está voando para o Central Parque? Pode ser uma informação errada. Mas nós não podemos correr o risco. Deu certo. Agora vamos tratar de procurar o nosso Príncipe Escondido. O inimigo ainda está aqui por perto. Minha única saída é por meio desse maldito prédio. Mas está tudo muito quieto. Eu sinto a presença do perigo. Ah, finalmente nos encontramos. E desta vez você não escapará. De novo a ameaça enfrentará agora o poderoso Príncipe Submarino. Só nós podemos tirá-lo daqui em segurança. Portanto, se for esperto, virá bem quietinho. Não atenderei de suas exigências. Então seremos obrigados a levá-lo à força. Pegue o George. Eu já enfrentei muito valente em minha carreira. Mas nunca vi coisa igual. Estou mais preocupado com o que dirá a Senhora B do que com a sua carreira pugilística. Como puderam ser tão descuidados? Pensavam mesmo que poderiam agarrar o Príncipe à força. A Senhora nos preveniu de que ele era forte. Mas não disse como ele era forte. Meu único controle é que a polícia não o agarrou tampouco. Eu lhes darei outra chance. Mas desta vez, ouvem suas cabeças. Nós revistamos tudo, Capitão. Ele não está nesta zona. Algo me diz que nós fomos enganados. Mas eu tenho que encontrá-lo. Nem para isso tenho que revistar a cidade inteira. Que força misteriosa é essa que me faz prosseguir? Não, eu não posso, nem devo parar. As minhas pernas estão fracas. Preciso encontrar água, mas somente isso me restaurará as forças perdidas. Neste folheto estão até as mínimas informações que temos relativas ao Príncipe Submarino. Deve haver alguma indicação do porquê ele estará aqui e onde ele poderia estar. Ninguém pode andar pela cidade assim, com asas nos pés, sem ser visto. Eu continuo achando que ele voltou para o mar. É isso. Cedo ou tarde, ele precisa de água. Embora seja em parte humana, ele precisa refazer suas forças com asas que ele pode. Quero que patrulhem todas as fontes de água da cidade. Rio Oeste, o cais do Porto. Fiquem de olho nos hidrantes também. Falar é muito fácil, padre. O que faria você seguir realmente o Príncipe Submarino? Eu faria somente isso. Cortava as asas dele, Bruno. O que é que estou vendo bem? Você já vai ter a sua chance. Veja ali. Ali está o mar. O mar que me dá a vida. Preciso alcançá-lo. Aposto que darão uma recompensa bem boa por ele. Estamos esperando. O mar. Preciso alcançar o mar. Se está pensando em cair na água, esqueça. Para trás, seus canalhas. Vamos pegá-lo, gente. Mesmo fraco como estou, vocês não são vários para mim? Lá está ele. Certo. Pare se não atiramos. Ele está fugindo. Eu não tenho mais forças. Bora continuar. Quero voar e não consigo. Preciso encontrar o que procuro. Mas sem beber água, eu não conseguirei continuar a busca. Não me digam que fracassaram outra vez. Garantimos a senhora que não deixamos pedra sob pedra. E nem sinal do policial. É, e ele não pode ter voltado para o mar. Pois a polícia está controlando toda a extensão do caixa. Oh, mas claro. Por que não pensei nisso antes? Sem água ele não pode viver. Por isso temos mais urgência em encontrá-lo. A polícia está vigiando até a fonte da praça central. Ah, mas há um lugar que seria mais natural para ele. O aquário. Esquecemos o aquário. Com todos aqueles peixes? Porque não lhe deve estar acostumado. Mandem uma rádio patrulha e depressa. Ah, sinto minhas forças voltando. A força vital das águas do mar corre novamente pelas minhas veias. Só mais alguns momentos, meus amigos, e eu serei capaz de... Nós o pegamos. Como vamos tirá-lo de lá? Como qualquer outra criatura do mar. Ou uma rede. Há certas horas em que gostaria de ter outra profissão. E agora? O que vamos dizer à senhora P? Nós arranjaremos um cheiro. P. Como? O que estou fazendo aqui? Em primeiro lugar, agressão ao agente da lei. Você me agrediu. Quer dizer então que sou um prisioneiro? Esses dois senhores pagaram sua fiança. Estarão a namor. Estão a namor. Estão a namor. Finalmente a mercê dos dois evitários da senhora P. Esses homens não são meus amigos. Todo aquele que paga uma fiança de cinco mil pacotes é um amigo. O que querem de mim? O dinheiro veio de uma senhora que está ansiosa para falar com você. Como vou saber se isso não é uma armadilha? Só tem a minha palavra e a promessa da senhora que disse que depois de vê-la poderá ir embora. Está certo. Mas se vocês estão tentando me enganar... Oh não, você não precisa nem dizer. Lembro-me muito bem do nosso último encontro. Oh, finalmente ele está aqui. Entre. Ela o espera. Seja bem-vindo, namor. Por que a senhora me chama de namor? Você não sabe o seu próprio nome? Sei apenas que uma força estranha estava me trazendo para cá. E embora eu tenha chegado, ainda não sei bem o que estava procurando. Talvez eu saiba. Preste atenção, namor. Pois o que eu vou lhe contar pode decidir o seu destino. Começou há muitos anos perto do Polo Sul. O jovem Capitão, a bordo de um quebra-gelo, deu uma ordem que iria decidir o seu destino. Cargas de profundidade, apostos. Ótimo. Atirar. Evidentemente, feitado de uma antiquíssima civilização, há muitas braças de profundidade, seria avalada por essa explosão. Os da superfície que são os responsáveis. Vou mandar uma força para fazer as investigações. Não, papá. Enviar uma força significaria guerra. Deixe que eu vá. Embora o rei resistisse, a decidida princesa Tênis conseguiu seu intento. Chegando ao oráculo, ela subiu a bordo da nave silenciosa. Alto! Quem é você? Veja o que encontrei, Capitão. De onde veio você? Ela está respirando com dificuldade. Dermaiou. Traga água depressa. Reanimada pela água, a bela princesa olhou longamente nos olhos do jovem Capitão. E ambos apaixonaram-se irresistivelmente. E assim, as duas raças separadas durante inúmeros séculos, uniram-se uma vez mais. Minha querida, até que a morte nos separe. O rei, preocupado com a prolongada ausência da sua filha, despachou um grupo guerreiro para salvar a princesa. Capitão, estamos sendo atacados. E assim, a princesa com o coração partido voltou para Atlântia. Para ter um filho, depois morreu de desgosto. E você, Namor, é o fruto desse trágico casamento. Mas como? Como a senhora pode saber de tudo isto? Porque aquele jovem Capitão era meu filho. Olhe para mim, Namor, eu estou falando a verdade. Acredito e apresento meus respeitos. Não é isso que eu desejo? Quero lhe dar a sua herança terrena. Fique aqui comigo, você herdará toda a minha riqueza. A senhora é muito generosa, mas eu também tenho minhas riquezas. A riqueza de um povo que me ama e o amor de Lady Dorma. E Lady Dorma? Sem ela eu não poderia viver. E ela certamente morreria tal como minha mãe, se eu não regressasse. Compreendo, eu estava errada. Em lugar de lhe dar a sua herança, estaria privando do seu direito de viver. E de amar quem você escolheu. Volta para Atlântico, eu o ajudarei. Fred, providencie roupas para Namor e prepare o meu iate para partir assim que escurecer. É a polícia? Fred cuidará disso. Boa noite, sargento. Alguma notícia do príncipe submarino? Nem sombra. Ei, quem são eles? Ora, são a senhora B e o seu neto. Eu vou até lá falar com eles. Adeus, Namor. A lembrança dessas poucas horas ficará comigo até o fim dos meus dias. Fiquei sabendo que posso me orgulhar dos meus ancestrais terrenos. E enquanto Namor se dirige para o seu país, alguém em Atlantis está observando e esperando. Dorma! Namor, você voltou para mim? Sim, e eu aqui ficarei parado. Sim, sim. Não, não, nem. Não, nem. Não, nem. Legenda Adriana Zanotto